Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que saia um vídeo novo. Obrigado. Pois pessoal, sou o Casio e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E desta vez estamos aqui com mais um episódio vilão da nossa série. Um episódio vilão da nossa série Guerra or Spawn. É verdade pessoal, mais um episódio da nossa série Guerra or Spawn. Lembram-se que no último episódio nós estávamos a roubar a casa do Suco e crachamos. Basicamente nós crachamos, mas desta vez não vamos crachar. Estamos de volta aqui no servidor, sem crach, sem nada, na casa do Suco. Ele já veio falar comigo a dizer, mas o Casio roubaste-me, pois roubei. Roubei porque tu me roubaste a mim. E como eu não acabei a minha vingança, a vingança vai acabar neste episódio. Se, eu ainda não voltei para casa depois do último episódio pessoal, se eu voltar para casa e tiver alguma destruição lá. Eu, mano, 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 mano. Não tenho mais nada a dizer. Para começar, isto aqui parece que é um bloco de elevador. E eu gosto do bloco de elevador. Eu estava a pensar em elevar nem que seja um deles, ou dois, não sei. Aqui temos carvão e ouro, perfeito. Olha, olha, olha. Materiais muito bons. Materiais muito bons. Enquanto mais material, melhor para nós pessoal. Melhor para... Nossa Senhora! Muito bom! Olha isso! Olha que coisa linda! Olha que coisa linda! Como eu já roubei... Deixa-me ver aqui. Eu já roubei uns quantos... Olha, deixa-me já guardar aqui o carvão. Nas coisas. Eu já roubei aqui umas fornalhas. Ou penso que tinha roubado algumas fornalhas. Está no Mineris 2, acho eu. É. Eu já roubei umas Iron Furnaces. Eu não lhe vou roubar mais. Mas, como vocês podem ver, ele tem aqui armaduras do Spider-Man. Agora, como é que eu posso entrar nesta armadura do Spider-Man? Será que... Eu tenho medo de partir e estragar as coisas. Ele simplesmente não dá para partir. Isto deve ter alguma coisa que faz com que dê o bloqueio que só quem coloca a armadura aí é que pode usar. Deixa-me ver. Pois. Só quem coloca o bloco é que fica com ele. Tipo, ninguém consegue mexer naquilo que está lá dentro disto. Então, está tudo bem. Não tem problema. Deixa-me ver o que mais é que nós temos por aqui. Aqui foi onde nós tivemos. Que nós já tínhamos roubado aqui algumas coisinhas. Acho que já está tudo em ordem. Agora ninguém viu. Não aconteceu absolutamente nada agora. Foi uma coisa assim de momento, momentânea. Ninguém percebeu o que acabou de acontecer, mas tudo bem. Vamos embora. Espera aí, que isto tem aqui uma descida. Que eu acho que ainda não tinha visto. Tem mais uma descida, não tem? Que bloco é este? Eu não te vou roubar o bloco. Eu simplesmente quero saber qual é que é o bloco. Elevator. Elevator. Como é que se faz o elevator? Faz-se... Oh, rotating elevator. Oh, que louco. Espera aí, calma. Deixa-me ver aqui. R. Ah, não é assim tão difícil. É com wool e enderpearl. Ah, ok. Está bem, está bem. Pronto. Está-se fixe. Está-se fixe. Pronto. Não te vou roubar o elevator. Talvez só um. Que é para... Pronto. Para eu já ter um e poder só craftar um. E assim, grava-te só um e já está. Pronto. E eu acho que ele está a abrir aqui espaço. Ou será que ele já não mora aqui? Eu ouvi dizer que o pessoal todo dos heróis iam se juntar e iam morar todos juntos. Eu não sei. E pelos vistos eu roubei a casa do Wes também. Aquela casinha assim que entrava lá para dentro. Eu acho que aquela casa era do Wes. Eu não tenho a certeza, mas acho que sim. Acho que foi isso que aconteceu. Peço desculpa, Wes. Não era a minha intenção. Aliás, eu tenho que gravar um videozinho contigo. Porque eu tenho que saber se tu vais ser vilão ou se vais ser herói. O mais provável é que sejas herói. Se fores herói, vais ter que te aguentar as consequências. Mas é só isso que eu tenho a dizer. Eu vou matar-me aqui. Arranjar maneira, pelo menos. Tentar matar-me. Deixa eu ver. Minérios. Vamos lá guardar aqui o high-tech. Electronics. Vamos guardar... Ah, pois é. Em Minérios podemos guardar aqui o Diamond. Podemos guardar Zinc, Ingot, Titânium, Redstone. Bracingot não dá, mas temos aqui mais Titânio. Nossa Senhora. Gold Ingot dá para guardar. Está tudo. Pronto. Já que não dá para guardar mais nada. Aqui o que eu vou fazer provavelmente agora é organizar isto rapidamente. Vamos ver o que é que nós podemos tirar daqui. Urânio. Podemos tirar o Rubi. Podemos tirar a Safira. E podemos tirar a Silicon Chunks. Só para podermos ter isto o mais organizadinho. O mais organizado possível. Assim. E agora no Minérios 2. Sim, vamos pôr estes Minérios que nós tiramos do outro lado. Ok? Glowstone. Exatamente. Pronto. Mano. Roubei outra vez. Eu não ligo. Eu roubei outra vez. Sim. Roubei. Porquê? Porque me roubaram. E eu estou farto que se metam comigo em todo tipo de séries. Eu tenho que ser roubado. Não vai acontecer mais. Não vai acontecer mais. Quem me roubar vai ficar sem nada. Podem me roubar um bloco. Aliás, já não me conseguem roubar nada na realidade. Mas pronto. Aí está outro truque que provavelmente já estão todos a utilizar. Porque foram ver o meu vídeo para ver quem é que eu tinha roubado. Essa é a realidade. Deixa-me ver. Então como é que eu me posso matar aqui? Eu estou a lagar muito pessoal hoje. Eu hoje estou mesmo num lag monstruoso. Eu levei dano. Mas não levei dano. Porque eu estou lagado. Ah. Aí está. Aí está o dano. Recuperar. Aí. Está-me a recuperar a vida. Não quero que me recuperes a vida. Por favor. Isso. Pronto. Eu quero dano. Eu quero dano. Dá-me dano. Dá-me dano. Dá-me dano. Eu estou a lagar muito. Eu estou a lagar muito. Ok. Pronto. Já não vai recuperar a minha vida. A minha vida já não vai recuperar. Vamos tirar este bloco daqui. Vamos lá subir aqui. Faltam só uns coraçõezinhos. Agora é só fazer assim. Pum. Mano. Se eu não morri agora. Eu não sei como é que eu vou morrer. A menos que eu tenha ficado com meio coração. Oi. O que acabou de acontecer? Oi. Candaleg. Eu não morri. Jura. Que eu não morri. Eu não morri, mano. Não morro. Estou muito lagado, pessoal. Espera aí. Calma. 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 Eu estou muito lagado no servidor. Eu estou muito lagado no servidor. Eu vou explicar porquê. Porque o meu PC já não aguenta sozinho. Tadinho. E depois. Também estou a fazer render de um vídeo. Então é normal que possa vir a acontecer isto. E ainda bem que eu saí do server antes que crachasse o modpack. Antes de eu fazer seja o que for. Então está-se bem. Pessoal. Hoje. Vamos fazer a armadura do Thor. Ou não. Não. Vamos fazer a do Hulk. A do Hulk. Eu acho que é melhor. Eu acho que já morri. Exatamente. Respawn. Quando eu consegui fazer respawn. Se isto não deixar fazer respawn. Aê. Respawns. Respawns. Quem é que já está a construir aqui? Espera. Analisando a situação. Tendo em conta. Que a minha base está modificada para o positivo. Sem eu ter feito nada. Para isso acontecer. É porque. O tecivo já deve ter vindo cá morar. É o mais provável de ter acontecido. E a nossa base está a ficar bruta pessoal. Boa. Boa tecivo. É assim mesmo. Mano. Eu preciso que o tecivo também recrute novas pessoas. Digam ao tecivo para recrutar pessoas. Para a nossa base. E ele pôs escadinhas em tudo. Mano. É isso tecivo. Boa tecivo. Boa tecivo. É isso mesmo. É. Ele trouxe as coisas dele. Mano. Tecivo. Eu vou-te aconselhar a uma coisa muito importante. Mano. Isto é Infinity War V2. Ele tem aqui a Infinity War V2. Mas deve estar toda partida também. Eu vou-te aconselhar uma coisa. Tecivo. Guarda as tuas coisas. Asgardian Stila. Eu quero saber como é que tu fizeste isto. Tecivo. Pelo amor de Deus. Tecivo. Tecivo. Tejas que me dizer como é que fizeste. Pá. Eu pôs escadinhas e tudo. Mano. Vem fixe. Boa. Boa Tecivo. Ah. Ele fez uma entrada. Tchê. Tchê. Não. Não. Boa. 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 Assim sim. Assim eu gosto. Assim a nossa base está a começar a ganhar forma. E está a começar a ficar bonita. E está a começar a ganhar importância. A vila dos vilões. A base dos vilões. Vai ficar animal. Pessoal. Eu já estou a partir vidro. Como é que eu parti vidro dessa forma mano? Qual é que eu tenho aqui mais vidro? Mas pelo amor de Deus. Não partas o vidro assim mano. Please. Por favor. Pronto. Eu vou usar aqui a crystal sword coisa. Porque não preciso de guardá-la. Posso usá-la à vontade. Deixem-me só ver o que é que nós temos por aqui. Olha. Iron ingots. Eu acho que não são meus. Acho. Ou são. Não. São. São os últimos iron ingots que eu estava a cozinhar. Que me faltavam a cavar. E eu tenho já uns quantos tokens pessoal. Na verdade. Se eu os utilizar. Eu já vou ter os materiais. Então o que eu vou fazer. É. Vou pegar aqui já com a minha picaretas. Vou pegar as coisinhas que preciso aqui. Que é basicamente isto aqui. Blocos de. Gama. Gama radiation. Blocos. Alguém já pegou blocos de gamma radiation. Não é? Porque para porem aí um bloco de. De terra. Sendo que. Estamos na madeira. Num bloco de madeira. Sendo que. Temos lava aqui. É porque alguém pegou gamma radiation blocks. Mas não foi mal. Pronto. Temos aqui já uns blocos de gamma radiation. Vamos lá. Mineris 2. É no mineris 2 que eu tenho. Não. Não tenho aqui. Minérios. Vamos lá aqui no minérios. Ok. Exatamente. Temos então aqui. São 24 blocos de gamma radiation. Eu vou precisar de blue fabric. Para fazer o blue fabric. Provavelmente vou precisar de lápis de azul. Então já tiro a lápis de azul. E vou precisar de wool. Então para fazer wool. Vou pegar já aqui na wool. Não. Na verdade não é wool. É string. Onde é que eu tenho a minha string? Está aqui fora. Ok. Para fazer blue fabric. Eu vou precisar de. Pôr aqui. String. Eu acho que era uma coisa assim. Tenho quase a certeza que era algo assim. Deste gênero. Ou não? Nope. Não é. E se for assim? Deixa-me ver. Assim. E aqui assim. Também não é. Vamos ver aqui. Fabric. Como é que se faz a blue fabric? Ah. Ok. Primeiro tenho que fazer blue wool. Mano. De onde é que estão a vir estes bichos da treta mano? Impressionante estes bichos mano. Estão a seponar do lixo mano. Do lixo. Estão a vir. Espera aí. Eu tenho que tapar aquele buraco. Porque aquilo está a criar sempre monstros. E eu não quero que venha um esqueleto daqui mano. Sinceramente. Um esqueleto não. Um creeper daqui. Não quero mesmo que haja creepers a vir aqui deste lugar. Sinceramente não apetece. Pronto. Está fechado minimamente. Só que agora eu tenho que fechar também por fora. Isso é meio complicado eu fechar por fora. Meio complicadito. Complicadurso. Vai ser complicadurso. Fechar por ali por fora. Bom. Não interessa. Não interessa pessoal. Estamos bem. Estamos bem. Ah. Já está a começar a explosão. Já estou todo lagado outra vez. Pronto. Ok. Blue wool. Eu vou precisar de blue wool. Vamos lá então. Coisas. Wool aqui. Quatro wools. Um lápis lazuli. Depois preciso de quatro lápis lazuli para fazer então blue wool. Temos então quatro blue wools que vamos pôr aqui. E vamos pôr então string à volta. E temos então quatro blue fabrics. Agora que temos quatro blue fabrics. O block of gamma radiation. E agora é só fazer o resto da armadurazinha aqui linda. Temos então já todos os materiais que nós precisávamos para fazermos então o nosso querido amigo. Para isso vamos guardar aqui já isto. Vamos pegar aqui em mais um diamante. Ok. Pôrmos aqui o diamante. Ligamos a nossa máquina. Entramos. Clicamos no abomination. São cinco blue fabrics mano. Meu Deus. Cinco blue fabricas. Blue fabricas. Ah mano. Já guardei. Nossa senhora. Lápis lazuli. Lápis lazelos. Espera aí. Assim. Vamos ser precisos quatro. Óbvio. Porque senão não conseguimos fazer o crafting. Exato. Um, dois, três, quatro. Agora pomos aqui blue fabric. E agora vamos pegar aqui na string e pomos aqui em volta. E está feito. Oito blue fabrics. Está tudo em ordem. Temos os materiais para fazermos o abomination. Alternatives. Não tem. Ai. Characters. Será que eu faço então o abomination? Pessoal lembrando que eu tenho 69.199 tokens. Eu vou ter que arranjar muito mais tokens. É fácil de arranjar tokens. Já percebi. Que enquanto mais armaduras fortes nós tivermos. Mais fácil ainda é. Nós conseguirmos. Então. Se eu clicar aqui. Então no. Deixa-me ver aqui só uma coisa. Se eu for aqui no Thor. O Thor é um que eu quero mesmo muito fazer. Porque ele é muito forte mesmo. Thor Infinity War 2. Eu vou precisar da red fabric. Que são seis. Eu acho que eu tenho. Black stain a titanium. Black stained leather. Asgardian steel. Stainless steel ingot. E gold ingot. Vai ser complicado. Vai ser complicado. Vai ser complicado. Ok. Craft. Né? Craft. Craft. Acho que sim. Convert? Conversion? Não sei. Não. Craft. Craftei. Armadura. Estou? Não. Craftou. Será que eu tenho que estar sem armadura? Deixa-me ver aqui. Oi. Eu estou a levar dano. Ah. Pois é. Sou burro. Eu estou com blocos de gamma radiation. É óbvio que eu vou levar dano. Eu tenho que ser muito rápido então. Espera aí. Vamos meter aqui no baú. Ah. Ele recolheu. Ok. Boa. 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 Então pronto. Vamos lá só guardar aqui só esta armadura. Não. Vamos guardar porcaria. Porcaria. Porcaria que eu não queira ter aqui no meu inventário. Que eu não me faça falta agora para ter assim à toa. Vamos guardar estas porcarias assim. Pronto. Perfeito. Já. Agora vou guardar aqui o lápis lazuli só. Rapidamente. Em coisas. Não dá para guardar nada. Então deixa quieto. Ah não. Dá sim. Vamos guardar aqui a wool. Ok. Perfeito. Vamos guardar obsidian. Não dá para guardar obsidian. No minério e os dois é que... Pronto. Tenho que limpar depois isso. Aliás. No minério e os dois eu tenho 17 red fabric. Ok. Pronto. Tudo bem. Terra. Em coisas acho que eu tenho terra. Tenho mas já encheu. Pronto. Eu vou ter que tirar a armadura do Thor. Tiramos a armadura do Thor. Somos muito rápidos aqui agora. Craft. Neste exato momento. Nós somos. O Abomination. Nossa senhora. Mano. Temos a armadura do Abomination. Gastamos os nossos materiais todos. E temos o Abomin. Lindo Nation. Abomin. Lindo Nation. Mano. Somos muito grandes agora. Em relação a saltos. Eu não consigo. Eu não consigo. Mentira. Uau. Eu sou parede. Eu sou parede. Eu escalo coisas pessoal. Olha isso. Eu escalo coisas. Estou a escalar. Onde é que eu estou. Bem. Eu tenho que ver. Se eu tenho os meus poderes. Aqueles. Tipo. Que eu tinha. Minha. Minha. Nossa senhora. Dos santos. O que que eu acabei de fazer. Pelo menos as árvores não fugiram. Não foram destruídas. Foi só cobblestone. Eu cliquei no botão errado. Eu acho. Eu não sei se eu gostei do Abomination. O Thor era melhor. O Thor é melhor mano. Peraí. Tira aqui isto. E põe aqui o Thor. O Thor. Exatamente. Pronto. Temos o Thor. Somos o Thor outra vez. Eu acabei de fazer cagada. A maior cagada da minha vida. Eu destruí a minha própria base. Sem querer. Mano. Mas eu faço um estrago muito grande. É um estrago muito grande. Meu Deus do céu. Eu tenho aqui vidro. Ok. Preciso de cobblestone. Então é só abrir aqui no coisas. Coisas. Estou bem à toa. O que é que acabou de acontecer. Bom. Vamos tapar tudo. Outra vez. O que é que eu acabei de fazer pessoal. Meu Deus do céu. Pessoal. Eu acho que eu vou deixar o episódio por aqui. Porque. Senão vão acontecer mais desgraças. E não me apetece. Aconteçam mais desgraças. Aqui é o vidro. Exato. Aqui é um vidrinho. Que era assim. Deste tamanho. Aqui nós também tínhamos uns vidros. Que eram assim. 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 E aqui assim. E agora era outro vidro. Aqui. Antes de eu destruir a parede toda. Tínhamos outro vidro. Aqui assim. Né. Que seria. Seria. Alguma coisa assim. Pronto. Não aconteceu nada. Está tudo em ordem. Ok. Não. 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 Não me matem. Por favor. Não se preocupem. As coisas. Ao seu tempo. Voltam todas ao normal. Olha. Olha. Eu posso me atirar na lava. Não acontece nada. Se eu puser aqui. Um bloquinho. De cobblestone. Está tudo em ordem. Agora. Eu posso. Saltar para aqui. Para fora. Exatamente. Pronto. Agora eu ponho aqui uns blocos. Do cobblestone. Assim. Pronto. Aqui. Tenho quase certeza que nós já tínhamos outro vidro. Mas eu acabei por destruí-lo. Eu já ponho outro depois. Olha. Eu estou a fazer cagada já. Vem. Calma aí. Tenho que pôr um bloco ali. Não. Ali não me leva bloco. Mano. Vou acabar por estragar tipo a construção. Meu Deus. É assim. Exatamente. Pronto. E pronto. Agora aqui. Aqui sim. Leva um bloco. Pronto. Reconstruído. Não aconteceu nada. Só destruí aqui umas escadas agora. Até sim. Se tiveres mais escadas depois põe. Se a favor. Nossa senhora. Cagada que eu fiz. Deixa eu tirar isto aqui. Mano. Para de lagar. Please. Não. Olha. Fica. Fica bem assim. Fica até mais aberto e tudo. Sem querer. Abrir mais um espaço aqui. Que acaba por ser mais útil. Olha. Olha. Perfeito. Perfeito. Fica aqui em cobble stone. Pronto. Está feito. Eu agora tenho que pôr aqui um bocadinho de luz. Mas pronto. Pessoal. Eu vou deixando então o episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram por favor. Não se esqueçam de deixar o vosso like. Se vocês deixarem o vosso like. Por favor. Não se esqueçam de deixar também um comentário. De partilharem o vídeo por todas as vossas redes sociais. Que é bastante importante. E é isso pessoal. Não tenho muita mais coisa a dizer. Espero que se tenham divertido com este vídeo. Espero que continuem a acompanhar a série. Porque vem muita coisa por aí. E em breve vai acontecer provavelmente algum... Vão começar a haver problemas mesmo. Porque já estão a começar a haver muitos roubos. O pessoal ainda não matou nem The King nem The Queen. Mas já estão a começar a haver roubos demais. Então vão acontecer problemas de certeza. Like, partilhem, comentem. Mais uma vez então espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Fiquem bem.